Uma das campanhas de solidariedade mais aguardadas do ano, o Papai Noel dos Correios, será lançada oficialmente hoje. Há 30 anos, a empresa promove a campanha que recebe cartas com pedidos de crianças e de instituições parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos socioeducativos. Qualquer cidadão pode se transformar em Papai Noel. Para saber como colaborar, é só entrar no site blog.correios.com.br barra Papai Noel dos Correios.